Oi gente, tudo bom com vocês? Então eu já tô aqui pra fazer um vídeo muito especial que na verdade eu gravei ontem à noite com a minha mãe aqui em casa mas hoje eu vim gravar a introdução aqui pra vocês que é um vídeo abrindo comprinhas que a gente fez juntas no site da Postals na Black Friday a gente fez o pedido no dia 24 e no dia 29 já tinha chegado na minha caixa postal então foi assim gente, tempo recorde no site tava falando que ia chegar dentro de 14 dias úteis mas não sei o que aconteceu, milagre divino no Correios, obrigada por isso chegou com muita antecedência, a gente ficou toda feliz e não aguentamos gente, chegou e a gente já abriu a caixa pra poder experimentar tudo, aquela coisa toda e aí eu gravei pra vocês um dia antes, né, desse dia que aqui vos fala experimentando com a minha mãe e enfim, eu espero que vocês gostem e corta pra mim aqui, gente tô com a mamãe experimentando as roupas da Postals que chegaram, né e a gente vai dar nossa impressão em tempo real então assim, as duas são sem maquiagem, gente já é tarde da noite mas a gente falou, não vamos esperar mais nem um minuto pra poder mostrar esse vídeo então a mamãe já tá vestindo a dela ali eu também vou vestir as minhas e a gente vai falando as nossas impressões pra vocês e esse aqui é o primeiro look de mamãe, gente que é um macacão da marca Marguerite ele é de elanca, né mãe? a gente não é muito fã de elanca, né, no geral mas você gostou? gostei e não ficou marcando é, a mamãe, gente, é a pessoa que não gosta da barriga marcando eu não sei, vocês aí, o que vocês preferem? barriga marcando, barriga não marcando? eu sei que isso é muito de gosto, né, gosto pessoal e a mamãe não gosta ela prefere roupas que disfarcem e eu achei que disfarçou bem, olha o que vocês acham? tem o tule eu particularmente fiquei em dúvida com o tule se ele ia ficar bonito ou não mas eu achei que ficou bem bonito ficou bem elegante ótimo pra festa de fim de ano se eu não me engano a gente pagou tipo 40 reais, né mãe? nesse macacão eu achei bem bonito óbvio que vai precisar fazer bainha quanto que você tem de altura, mãe? abata o caso não tem que contar pras meninas, né? quanto você tem de altura? 1,57 mamãe tem 1,57 então óbvio que ela vai ter que fazer bainha, né? mas assim, o normal, né gente? de uma mulher de 1,57 de altura ela tá toda se namorando ali no espelho, né André? amém e eu pedi essa blusa aqui, gente da Quintez eu já tinha dessa blusa no meu guarda-roupa a minha eu peguei no tamanho XXG eu tinha uma pretinha dela e aí eu pedi outra pretinha porque a minha é velhinha já e pedi essa daqui marrom vou provar pretinha ali pra vocês daqui a pouco ela é de alcinha assim eu aqui tô sem sutiã mas super dá pra usar com sutiã tomara que caia também mas eu penso assim porque eu trabalho em casa nessa época de calor pra poder ficar em casa, gente é só pôr um shortinho desse daqui esse aqui é velhinho também da Quintez é só pôr um shortinho a blusinha e eu fico super tranquila pra trabalhar você gostou, mano? adorei essa você vai usar comigo? como é que vai ser? vamos dividir vamos dividir? armário compartilhado armário compartilhado, minha gente ah, gente o macacão é no tamanho XLG, tá? que ficou desse jeito perfeito na mamãe e a blusinha marrom que eu estava foi no tamanho XXG como eu disse pra vocês funcionou super bem também ficou bem soltinha agora pedimos pra vocês ignorarem o look e a gente pensarem nas peças separadas né, mãe? porque a gente é dessas, ó mamãe escolheu essa blusa aqui no site gente, que ela também é bem da bonita ela tem esse detalhe, ó tipo de cinto na lateral que também dá toda uma cinturada né, mãe? você gostou? é mais pra trabalho, né, mãe? que você queria roupa, né? pra trabalhar pra trabalhar mesmo aí com uma calça jeans vai ficar super legal, né? com essa aqui no fone é, não ficou não sobe a blusa só pra elas verem a calça ó, gente a calça é pantalona bem da bonita também da Marguerite e ficou super larga e bem grandona na mamãe que tem 1,57, né, gente? mas eu acho que por ela gostar das peças sem marcar a barriga eu acho que esse é o número ideal, tá vendo? porque não tá fazendo nenhuma marcação de barriga talvez um tamanho menor ficaria mais ajustada mas aí é de gosto mesmo pessoal, né, mãe? sim, agora só uma blusinha azul marinha aqui você quer uma blusa azul marinha agora? a gente não comprou nenhuma a senhora quer uma blusa azul marinha senhora senhora não me vê com essa senhora vai ficar bonita vai, vai ficar mesmo eu gosto essa é a hora, Andréia que eu acho que a gente tem que contar pro público de casa que a gente divide o guarda-roupa de verdade sim a gente realmente divide só que o que que acontece? as roupas que são dela são as que ficam no guarda-roupa dela as roupas que são minhas são as que ficam no meu guarda-roupa mas no final das contas a gente usa uma da outra total, né, Andréia? eu uso mais outra que a senhora é, você usa mais mas é porque eu tenho mais roupa que você também que acaba que eu ganho roupa eu compro muita roupa aquela coisa toda então ela usa muito das minhas roupas mas eu também super uso as dela então, gente, a gente tá falando assim essa divisão básica do que que é meu o que que é dela mas na real nós vamos usar tudo nosso, né? é só a divisão de guarda-roupa mesmo e essa aqui é a segunda blusa, gente que é a mesma daquela minha marrom, né que eu mostrei pra vocês agora só que preta porque a minha dessa é bem antiga quem me acompanha há muito tempo aqui viu já essa compra e eu amei muito usei até esgarçar, gente uso até hoje então eu comprei uma novinha pra poder curtir o verão essa daqui eu peguei um tamanho maior porque não tinha o tamanho menor então ela tá bem mais solta do que a outra, tá vendo? bem mais larga mesmo mas tudo bem, eu não ligo vou usar do mesmo jeito tá bem soltinha bem bonitinha e fresca, né mãe? sim gostei você vai usar também? vou a marrom é menorzinha, né? isso fica mais ajustada, né? ficou bom também mas não tinha, gente eu tive que pegar essa aqui eu não queria deixar de trazer a preta, né? e dessa daqui tem várias cores no site, tá? vale a pena dar uma conferida vamos até conferir uma azul marim, né? é, porque ela quer usar com a calça, gente ela quer uma azul marim dessa pra usar com a calça o que vocês acham? ia ficar legal o look, né? mamãe já está com uma blusa aqui, gente Maravigoldness que é de elanca e eu falei com ela mãe, elanca geralmente esquenta não pega coisa de manga não o que ela fez? peguei pegou, e aí, Andréia? esquenta esquenta, né? então assim, é uma blusa que é muito bonita, ó gente tá vendo? fica ótima no corpo a manga dela é bem bonita mas realmente é uma blusa pra um dia mais fresco mais ameno, né? dia de calor intenso ou fora do ar-condicionado fica tenso, né? de usar fica foda, né, Andréia? não dá mas eu achei linda, viu? é bem bonita, né? mas bem básica, né? e também foi muito barata, gente foi tipo assim trinta reais então acho que foi menos acho que foi até vinte, né? tipo, gente Black Friday Black Friday postals é sucesso não pagamos nada mais que quarenta reais e essa blusa, gente essa daqui a gente pegou no tamanho XLG aqui tá escrito que é cinquenta por cento algodão cinquenta por cento poliéster mas nada mais é do que a famosa elanca tá escrito no site, viu, gente? a gente comprou assim no sorte azar, sabe? pra ver como é que ia ser e é engraçado isso porque o macacão também é elanca mas é super fresco porque é sem manga, né? realmente mais uma blusinha de mamãe, gente também de tecido sintético mas essa é mais fresca, né? o que você achou? mais fresca e a mamãe tem menos manga ah, você gostou? nossa, a estampa é bem da bonita atrás ela é toda pretinha, gente e na frente ela é dessa textura aqui, né? esse tecido diferente meio voalzinho mas mais encorpado bem da bonitinha gostei também, mãe ai, tá linda e essa daqui a gente pegou no tamanho XLG, gente ela é 100% poliéster, né? ou seja, um tecido sintético que não desbota nem nada o que é bem bacana também, né? opções, né, Brasil? bom, gente essa aqui é a blusa da Discord por quê? porque eu que escolhi mentira eu que escolhi no site minha mãe tá falando que foi ela que escolhi foi eu que escolhi não foi fui eu que escolhi, mãe essa aqui fui eu que escolhi mas... gente, é a minha cara, gente comenta aí embaixo se vocês acham que essa blusa é a minha cara é a cara da mamãe não é? maldade, gente mas enfim, a gente vai usar junta mesmo ela vai ficar no meu guarda-roupa eu quero nem saber que ela é assim, ó, gente ela é ciganinha, né? que eu amo mamãe também ama ciganinha mamãe ama um braço de fora, né, mãe? então assim, a gente adora esses ombrinhos assim ela tem os botões na vertical bem bonitos, né? e ela é tipo uma malinha mesmo, tá? estica um pouquinho mas não é essa a intenção a intenção é ficar larguinha mesmo e eu achei ela bem bonitinha achei que sentou bem no corpo, sabe? ficou bonitinha e, gente, como eu disse a gente não pagou nada disso aqui mais que 40 reais só isso aqui deve ter sido uns 30, né? tipo 29 então preço super justo e uma blusa linda, né? você gostou também, né, mãe? sim, né? você tá querendo roubar de mim, né, Andréia? não, não vou roubar vou só usar olha que absurdo, gente absurdo isso e olha lá, gente essa aqui é mais uma prova de que elanca é relativa porque nessa blusa não tá quente, né, mãe? não, porque tá fresquinha pois é, olha quando fica com o braço mais de fora a gente gosta mais é soltinha sabe? mais solta é tipo, tá linda a blusa super colorida super a cara do verão olha lá, dá pra usar com shortinho jeans mesmo que fica linda e tinha várias estampas nesse mesmo modelo no site, né, mãe? tinha uma com amarelo também que era bonita bonita também, né? que era o fundo amarelo com azul é bem bonita eu gostei mamãe adora blusas assim, né? vocês sabem vocês viram aí no vídeo da Daju, né? que mamãe sempre compra e ficou linda, mãe você gostou? sim, adorei você vai usar essa pra trabalhar, pra tudo? essa e essa olha como é que ela é, gente é porque eu tô com essa aqui até agora nós tão gravando simultâneo, Brasil simultâneo e essa minha blusa ciganinha, gente ela também é da Marguerite e ela eu peguei no tamanho XLG por isso que ficou soltinha assim bem bonitinha no corpo eu adorei e mamãe gostou tanto daquela blusa que pegou de outra cor também, gente vocês gostaram? você gostou, mãe? eu gostei essa é mais legal, né? mais fresquinha mesmo, né? eu gostei mais dessa porque é mais assim, discreto porque eu sou muito discreta ah, você é super discreta, né André? é super não passa despercebida, gente com esse cabelo ainda maravilhoso passa despercebida mas eu achei ela mais bonita é mais básica mais neutra, digamos assim, né? a outra é mais arreglada, né? sim mas aí dá pra uma sexta-feira, né? um dia mais casual eu achei bonita qual que vocês preferiram, gente? essa ou a vermelha? comenta aí embaixo e as duas blusas, gente essas estampadas da mamãe a gente pegou no tamanho XLG, ó então tem ave de poá e tem essa daqui vermelha ela também no XLG serviu super bem ficou bem soltinha agora um vestidinho, gente mamãe tá experimentando esse se eu não me engano é da Quintes, ó já tá mais ajustado ao corpo, né? a estampa é bem bonita, né mãe? vem o que que você achou? achei elegante elegante, né? uma mulher chique, né gente? adoro uma sexta-feira casual acho que fica elegante não fica? põe uma sandália maravilhosa gente, e ela tá se olhando ali no espelho se amando muito, ó lá ela tá super se olhando no espelho conferindo conferindo se tá bom, né? conferindo o look mas tá bonita mesmo tem elástico na cintura gostei e o vestido de mamãe, gente a gente pediu no tamanho XXG ele realmente é da Quintes, viu? bem do bonitinho tecido sintético que não desbota bem legal gostei e eu estou com essa blusinha aqui que mais a minha cara impossível também, gente pra ela ser mais a minha cara só faltava essa cigarinha, né? mas eu também adoro uma t-shirtzinha básica dessas de manguinha essa é de tecido tipo uma malinha também que dá uma esticada mas nem tanto, tá? ela não estica tanto tem esse bolsinho falso, tá? não é uma bolsinha não e ela é bem bonitinha achei o tom dela bonito você também vai usar essa, mãe? claro você gostou? sim vejo militar, né? adorei elegante, né? põe uma saia com calça, jeans com calça você gosta de calça minha mãe não gosta de saia, gente eu adoro uma saia minha mãe não gosta muito você acredita? mas é de gosto mesmo, né mãe? sim, eu gosto de calça jeans e shortinho, né? vestida é, short é verdade macaquinho é, mas é de gosto, gente eu gostei dessa blusa eu também e essa blusa, gente eu pedi no tamanho XLG ficou bem da bonita viu, gente? poliéster com viscose bem bacana gostei muito vou usar bastante e a última peça de mamãe, gente é esse vestido que também tava bem baratinho tava tipo 30 reais ele também é da Marguerite e só o braço que ficou meio ajustado, né mãe? não sei porquê não sei porquê, gente a gente tem os braços gordinhos e aí ficou um pouco mais ajustado no braço mas eu acho que é até essa modelagem mesmo, viu? não é pra ficar uma manga tão solta mas aí embaixo ele ficou soltinho, né mãe? sim o comprimento tá legal dá até pra trabalhar não tá marcando gostei também e esse vestido, gente pretinho, básico com a manguinha meio aberta a gente pegou no tamanho XXG porque não tinha o XLG então talvez seja por isso que a manga ficou mais ajustada se fosse o tamanho maior ficaria melhor mas realmente não tem no site esgotou mesmo então é isso, gente espero que vocês tenham gostado o intuito desse vídeo realmente é mostrar as peças no corpo mostrar que, gente não é porque a minha mãe já tem 50 e eu tenho 24 que a gente não pode usar as mesmas roupas pelo contrário a idade não diz nada a gente pode sim usar as mesmas roupas e fica super legal a gente mesmo divide quase tudo aqui em casa e enfim nenhuma dessas peças passou de 40 reais mas a gente comprou na semana da Black Friday então eu não sei se ainda tá disponível eu não sei se ainda tem mas de qualquer forma eu vou deixar o link delas aqui no box de informação pra vocês conferirem o estoque e enfim se vocês querem mais vídeos como esse com a minha mãe aqui no canal comenta aqui embaixo pra eu poder saber que você quer gravar mais vezes com ela convencer ela de vir aqui gravar comigo clica em gostei também pra eu saber que você gosta e se inscreve no canal porque aqui ainda vai ter muito conteúdo 2020 promete vai ter muito conteúdo legal então se inscreve e chama suas amigas pra se inscrever um super beijo e até o próximo e aí e aí E aí